Quem tá apaixonado em Castelo Piauí faz barulho, aí vai! Fico Xicabá! Nossa amiga Fé, vai Giorgi! Quase todo assunto acaba, meus amigos falando mal de você pra mim Mas eu já entrei sabendo todo o seu passado e fiz mesmo assim Foi entre quatro paredes que você deu aula e me conquistou Você acertou, me enchei o jeito que eu gosto Agora é vez do meu povo de Castelo que tá junto Não vale um real, mas eu pago um milhão pra ter você Não vale um real, mas se eu largar eu sei que vou sofrer Não vale um real, mas se eu largar eu sei que vou sofrer Meu coração é cego por você Quase todo assunto acaba, meus amigos falando mal de você pra mim Mas eu já entrei sabendo todo o seu passado e fiz mesmo assim Foi entre quatro paredes que você deu aula e me conquistou Você acertou, me enchei o jeito que eu gosto de fazer amor Não vale um real, mas se eu largar eu sei que vou sofrer Não vale um real, mas se eu largar eu sei que vou sofrer Meu coração é cego por você No nome do meu prefeito, o Magno Soares Prefeitura de Castelo, Piauí Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento? Qual é a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma E vai começar o combate E aí, menino? Soca, soca, toma, toma Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 sol indicated Batem, batem com vontade Soca, 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 soca Ah o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é a que tem mais talento? Qual é a que sabe mais, hein? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade E bate, bate com vontade E vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade E bate com vontade Soca só, toma chão, bate e bate com vontade Soca só, toma chão, bate e bate com vontade Ai, que delícia! Ui! Ô, Milu! E cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Sei que você sentiu, chamou do tanto que você sabe fazer Se me der, chamou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ainda algo mais Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no Se você sentiu, chamou do tanto que você sabe fazer Se me der, chamou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ainda algo mais Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, fico no, vai caindo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Não acaba de bater em silêncio Trazer minha voz Eu vou saber o que fazer Se esse vinho não mata essa seio Se ele quer de nós Eu vou saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Eu vou saber o que fazer Se esse vinho não mata essa seio Se ele quer de nós É a anção do Kiko Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa seio Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa seio Se ele quer de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que essa seio Se ele quer de nós A anção do Kiko Kiko Xicabã Em meu castelo, Piauí Meu prefeito Marcos Soares Vai ver quando essa pede bater Tá mudado Essa música eu vou oferecer Pra quem tá sofrendo de amor Assim como eu vou oferecer também Pra quem tá sofrendo de amor Uma dose, uma dose Mas pra quem já superou Eu ofereço uma garrafa completa Uma garrafa cheia pra vocês Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Bebê Sentimento seu nenhum Te amo e você Nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Eu beijo Eu beijo Volta a ser como era antes Eu beijo Eu beijo E vem com o Kiko Vem Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem Tchau Fica com Deus Fica com Deus Eu beijo Eu beijo Gente eu vou cantar uma canção aqui agora pra vocês que nós ensaiamos hoje Fica com Deus Vem eu vou também Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou Ei Novinha eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito Depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Ei Novinha eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito Depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Ei Novinha eu quero tu Deixa eu ser seu limão E vem ser minha pito Depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Eu não tô com a prefeito Magnozo Paredão Paredão ligado E vem ser minha pito E vem ser minha pito E vem ser minha pito Depois que eu te dar um beijo Vai querer mais um Isso aqui que eu te dar um beijo É o som do Kiko É o som do Kiko Agora já é o som do Kiko Agora já é tarde pra falar E vem ser minha pito A culpa é toda sua Se você tinha em casa Agora já é o som do Kiko Agora já é o som do Kiko Agora já é tarde pra falar Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva Todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja E qual é preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Não nem vai sofrer Nessa bagagem aí Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai beber Quem eu quero Não me quer Quem quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer Ninguém vai sofrer Sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai beber Sofrer, beber, 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 melhor Em nome do meu prefeito, Magno Soares Deputado, firme no pau Oh, meu Deus do céu, que isso aqui tá gostoso Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar juntos essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro barco Aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu pensado abrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo A noite inteira Eu e sou dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo Vamos levar juntos essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro barco Aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado O meu pensado abrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo A noite inteira O meu pensado abrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo Faz amor comigo a noite inteira Meu amor Sai da minha frente Segui com o Chicabana O repertório mais gostoso e atualizado do Brasil A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um ó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Opa, Deus, meu, opa, Deus, opa, Deus Opa, Deus, meu, opa, Deus, opa, Deus O que é que é isso? A noite está cada vez melhor As minhas perdas já, já vão dar o dó O meu sangue já berbeu E a minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente É o som do Kiko Xicaba Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar A coroa ficou-se e quer que eu leve o mal lá em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com uma ousadia Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima Elas não entendem, contatinho prende Solteiro sempre tem um contatinho no pente E hoje eu saio com a lourinha, mãe aceita a moreninha e minha mãe E hoje eu saio com a lourinha, mãe aceita a moreninha e minha mãe E hoje eu saio com a lourinha, mãe aceita a moreninha e minha mãe Tenho uma dourinha pra cada dia E hoje eu saio com a lourinha, mãe aceita a moreninha e minha mãe Tenho uma dourinha pra cada dia É o Kiko Xicaba É pra você, é pra perder Dizem que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar A coroa ficou bolada, quer que eu leve uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com uma ousadia Uma que é bolada e lá da outra vem jogar por cima Elas não entendem, contato no brand Solteiro sempre tem um contatinho no pente E hoje eu saio com a lourinha, mãe, eu sinto a moreninha em minha mãe Mas hoje eu saio com a lourinha, mãe, eu sinto a moreninha em minha mãe E hoje eu saio com a lourinha, mãe, eu sinto a moreninha em minha mãe Tenho uma hora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, mãe, eu sinto a moreninha em minha mãe Tenho uma hora pra cada dia Minha mãe tem uma hora pra cada dia, é bom demais! Agora vai bombar, vai bombar, vai bombar, vai bombar, vai bombar Chama ele Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bebê, e vem pior que ele Você E não deixa ele, não deixa de me ver E vem pior que ele Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ele, não deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim E vem pior que eu E vem pior que ele E não deixa ele, não deixa de me ver Bem pior que eu Você Você, desconta a sua raiva em duas horas de prazer E pior que eu, você, que não deixa ele e não deixa de me ver E pior que eu, você, desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu acho que não, não deu pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, eu deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me esfora, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente da vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da paciente, esmaltão de viola, dando vás esfora os amigos daquele Saudade da minha antiga viola e do bocigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha ruba me esfora, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente da vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da paciente, esmaltão de viola, dando vás esfora os amigos daquele Saudade da minha antiga viola e do bocigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente da vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dê pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, eu deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Salamero sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, tem prexinha e sempre volta Sabe esses casal no dela e bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal daí A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, tem prexinha e sempre volta Sabe esses casal no dela e bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal daí Abraço é prefeito Magno Soares Secretário de Cultura, Anderson Lima Secretário de Governo, Barbosa Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Salamero sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, tem prexinha e sempre volta Sabe esses casal no dela e bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal daí A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também liga, tem prexinha e sempre volta Sabe esses casal no dela e bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Quero mandar um grande abraço também ao meu parceiro Firmino Paulo O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história J.C. Comunicação e marca E existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Cê vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir com medo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E quando eu tenho mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar se olha no espelho E aí? E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Isso aqui com o Chicabana Castelo do meu Piauí Mais um sucesso aqui pra vocês Meus corações apaixonados Em nome do meu deputado Firmino Paulo Quem já ficou doente de amor ainda? Quem já sofreu? Quem já levou uma gaia? Quem tá passando por um sofrimento amoroso agora? Coisa recente Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a dor danoso Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor desse mal de amor A boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Completa a dor E cada uma da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Agora é com você Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A boa da noite Da boate azul Eu tive vários amor Daqueles que matam com sabor de saudade O meu ex-amor Que é isso? É carreira só Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Eu fui rico de amor Se você está só é porque vocês querem, porque... A cachaça tá aí é pra isso, pra fazer companhia, mulher Saudade da molesta, Maurício Mestre